Música Estamos de volta com o programa Revista do Campo, hoje gente falando aqui da Fazenda Jaborandi, a bonita Fazenda Jaborandi que fica no município de Cristais Paulista, aqui perto de Franca, nordeste do estado de São Paulo, já quase na divisa com Minas Gerais. E falar em Minas Gerais, nós estamos recebendo aqui dois violerão lá de Minas Gerais, Cassiano e Diguinho, sejam bem-vindos ao nosso programa, viu? Obrigado, Dino, muito obrigado. Obrigado, viu, Diguinho? Agradeço a você, muito obrigado. O Cassiano, gente, o Cassiano é lá de Cássia e o Diguinho, de Itaú de Minas, ali já pertinho da Serra da Canastra, né? Já perto, pertinho. Terra bonita e de violeiro bom, né? É, isso aí. De cantador bom, né, Cassiano? Uai, mas estamos aprendendo. Ah, estou aprendendo nada, faz um trabalho maravilhoso que eu sei há muito tempo. Gente, mostrar aqui o trabalho, na verdade é o primeiro, a dupla já tem 15 anos, é mostrar aqui o primeiro trabalho de Cassiano e de Guinho, pedido de caboclo, uma capa de CD muito bonita, mais caboclo isso aqui, impossível, gente. E só tem modão aqui, né, Cassiano? É, tem umas modas, é. Boa aí. Fazer uma moda desse trabalho aqui? Vamos, vamos cantar um cateretê do Delcide Alves e Porto Alegre, Rosa Branca. Rosa Branca, vamos embora. O quintal da minha casa Fornei um belo jardim, cantei rosas perfumadas e o lindo pé de jasminho. Eu perdi a rosa branca, perdi também seus carinhos. Você foi a escolhida, rosa branca preferida, pra ser dona desse ninho. Em prazo de pouco tempo, a rosa branca brotou, foi crescendo e florescido, o grande fruto do amor. O amor da rosa branca, cante amor que não tem fim, perfumes pode voar, vem rosa branca me amar, vem me ver perto de mim. Os botões criou semente, aumentou nossa roseia, criou mais um pé de flor, um broto de tepadeiro. Hoje o jardim ficou mais lindo, é e floresceu nosso amor, fruto de um casal feliz, o filho que sempre quis, este anjo encantador. Com o decorrer do tempo, minha rosa desfolhou. Foi perdendo seu perfume, suas flor também puxou. As folhas se ali restaram, pra longe o vento levou. Fiquei triste nesta hora, a rosa branca foi vó, nunca mais ela voltou. Música bonita, hein Cassiano? Você e o Diguinho são artistas de participar muito de festivais, né? É, muitos festivais. O mais importante dos festivais é as amizades. O prêmio a gente ganha, perde, vai no lugar, você fica... Mas a gente fica muito feliz pelas amizades que a gente adquire. Tem valor maior ainda, né? Tem valor muito grande, né? E vocês mostram muito bem o trabalho de vocês, especialmente festivais. Digo isso porque conheço, né? Já vi vocês em vários festivais, participando com canções bonitas, como Rosa Branca, né? E a gente sabe que essa é a proposta dessa dupla que faz um trabalho bem bacana. Eu gosto muito, viu? O Cassiano tem uma história de uma canção que ele fez, que ele vai tocar já já no encerramento desse programa, que ele viveu, transformou isso em canção, que conta a história de uma loba, né? Conta só um pouquinho, rapidamente, dessa história pra nós, antes da música, Cassiano. Eu morava no sítio e parecia um lobo pegando as galinhas no nosso terreiro. Ele pegava todo dia. Um dia de manhã eu saindo pra roça, a mulher falou, ó, o lobo tá aí na porta cozinha, tinha jogado um tempo as galinhas comigo e ele entrou. E eu vim com a enxada, eu tava com a enxada, porque lá ia pro serviço. Só que eu fiquei olhando nele assim, perdi a coragem de... De matar. De matar. Ele tava magro, ele parou, ficou miolendo, depois ele foi saindo lentamente. E a maior distância que ele pegou, que ele perdeu o medo de mim, ele pegou um franguinho e foi embora. Só que ele não pegou mais galinha no meu terreiro. Sumiu. Passou um tempo? Passou uns quinze dias, vinte dias. Ele urvou de manhã e eu levantei pra olhar correndo que eu falei, vai pegar mais. Só que não, ele tava sentado em cima e tava com os lobinhos. Era uma loba. E a gente ficou com aquilo que ele foi ali pra mostrar aqui, né? Que ele tava pegando comida pra alimentar os filhotes. Pra alimentar os filhotes. Ou seja, só mata pela sobrevivência, né? Sobrevivência. Aí eu contei essa história pra um relogeiro que tem lá em casa, nosso amigo Itamar dos Santos. Aí fizemos a música. Que chama... O Predador. O Predador. A gente mostra já. Cassiano, Deus te pague pela presença sua, viu? Bacana. Fico feliz. Diguinho, prazer te ver de novo, viu rapaz? Quanto tempo. Prazer ver. Vamos de novo aí nas rodas de viola boas, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Tá bom, a gente vai mostrar Predador já. Vou só me despedir aqui. Gente na prosa boa aqui com meus amigos Cassiano e Diguinho, lá das Minas Gerais. O programa Revista do Campo desta sexta-feira. Já está chegando ao final de mais uma edição. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Obrigado pelo carinho. Lembrando que na segunda-feira que vem estarei de volta às oito da noite. Sempre, se o nosso bom Deus assim permitir. Ótimo fim de semana a todos. E terminar o programa de hoje com... O Predador. Vamos embora, Cassiano. Eu morrei numa fazenda que não esqueço jamais. Bem pertinho da defesa São Paulo e Minas Gerais. Um lugar abençoado de belezas naturais. Ali eu tinha fartura, muito gado e cafeçais. Porco gordo no chiqueiro, galinhadas no terreiro. E vida boa demais. Era só felicidade com tudo que Deus me deu. Pra me dar uma lição, certo o que aconteceu. No terreiro do meu rancho um predador apareceu. Atacando sem piedade pra roubar o que era meu. Tentei espantar o bicho, parece que por capricho fingiu que não entendei. O Predador era uma roupa parida recentemente. Eu e ela cara a cara enfrentando frente a frente. Um animal caçador não desiste facilmente. Só depois de algum tempo foi saindo lentamente. Bem na beira do caminho pegou logo o franguinho. E deixou o ambiente. Desapareceu na mata, fiquei pensando sozinho. Nas mais belas criaturas que precisam de carinho. Olhei pro alto do murro no sítio do meu vizinho. E a luba imponente exibindo os filhotinhos. Ela veio me mostrar que caçou só pra matar a fome dos teus filhotinhos. Não quero ser predador como os predadores são. Predador é por instinto, o homem por ambição. Precisamos dar um jeito, tomar uma decisão. O que será do futuro com tanta destruição? Em extinção agora é fato, não terá bicho no mato. Pra futura geração. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto